Hoje vamos embarcar numa jornada empolgante pelo mundo da defesa pessoal. Você já pensou em quão poderosa se sentiria ao caminhar pelas ruas, ciente de que tem o conhecimento e as ferramentas para se proteger? Isso é mais do que possível e eu vou te mostrar como. Oi, eu sou Rodrigo Araújo, dublador, instrutor de sistema, CAC, instrutor de armamento e tiro e pós-graduado em armamento e tiro. Primeiramente, vamos falar sobre as ferramentas físicas de autodefesa, o spray de pimenta e os teasers. Você sabia que segundo um estudo da Universidade de Michigan, o uso de spray de pimenta pode reduzir a violência em encontros policiais em até 60%? Isso mostra o quão eficaz essa ferramenta pode ser em situações de perigo. Mas, como em tudo na vida, o conhecimento é poder. É aqui que entra a importância das artes marciais. Vamos começar com o sistema, uma arte marcial russa focada na respiração, relaxamento e movimento fluido. No livro Let Every Breath, de Vladimir Vasiliev e Scott Meredith, você pode descobrir como o sistema ensina a manter a calma e a clareza em situações de estresse. O Karate, por sua vez, não é apenas sobre golpes e chutes. É uma arte que promove disciplina, foco e respeito. Em Karatedô, My Way of Life, de Gishin Funakoshi. Eu acho que é assim que fala, tá pessoal? O fundador do Karate moderno, ele descreve como essa prática é uma jornada de auto aperfeiçoamento contínuo. E claro, não podemos esquecer do judô. Jigoro Kano, ou Jigoro Kano, o fundador do judô, enfatizava o princípio de máxima eficiência com mínimo esforço. Isso é particularmente útil na defesa pessoal, onde usar a força do adversário contra ele mesmo pode ser uma estratégia vital. No livro Mind Over Muscle, Writings from the Founder of Judô, você pode explorar esses conceitos mais a fundo. Agora você deve estar se perguntando como tudo isso se junta. Imagine usar um spray de pimenta para desorientar um agressor e em seguida aplicar uma técnica de judô para neutralizá-lo, mantendo-se segura e no controle. Esse é o tipo de habilidade que você pode desenvolver. Você sabe o que é o Método DPA? Bem, é um conceito que estamos desenvolvendo e que será revelado no dia 27 de fevereiro. Ele promete unir essas técnicas de defesa pessoal de uma maneira única e nunca vista antes. Então, se você quer se sentir mais seguro e confiante, agora é a hora de agir. Explore esses livros, pratique essas artes e prepare-se para conhecer o Método DPA no dia 27 de fevereiro. Lembre-se, a defesa pessoal não é apenas sobre lutar, é sobre se empoderar. Até amanhã!